A Cora apresenta Garota de Ipanema, com regência de Luísa Brito de Sinagra, interpretando Garota de Ipanema, a Ana Jéssica Paiva. A Cora apresenta Garota de Ipanema A Cora apresenta Garota de Ipanema, com regência de Luísa Brito de Sinagra, A Cora apresenta Garota de Ipanema, com regência de Luísa Brito de Sinagra, A Cora apresenta Garota de Ipanema, com regência de Luísa Brito de Sinagra, 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 Obrigado.